E aí VDS, é o bicho porra, pesadão, vai Vem mulher, vem mulher Papapoca na piroca, na piroca, na piroca, na piroca Papapoca na piroca, na piroca, na piroca Papapoca na piroca, na piroca, na piroca Quando ela vistou a tropa, ela já ficou no círculo Caradona no bandido, nos moleques safadinhos Mas arrastou ela pra trito e o bagulho foi gostosinho Essa festa pra na xereca, é bitilheco no grelê Essa festa pra na xereca, é bitilheco no grelê Papapoca na xereca, é bitilheco no grelê Eu nunca, nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Vem mulher, vem mulher Papapoca na piroca, na piroca, na piroca, na piroca, na piroca Pirocana, 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 pirocana Pirocana, pirocana, pirocana Pirocana, pirocana, pirocana Quando ela pistou a tropa, ela já ficou no cio Tá na dona no bandido, nos moleque safadinho Mas arrastou ela pra treta e o bagulho foi gostosinho Essa festa tá pra na xereca, é betilheco no grelinho Essa festa tá pra na xereca, é betilheco no grelinho Eu nunca, nunca vi ninguém mexer na bunda como tu Uh, 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 uh Obrigado.